Tamo junto! Felpeira. Tudo na mão do Felps. Felps. Salve, Gal. 13 meses. Bracinho. Felps. Oxai. Ih! Que? Felpeira? Fala, galera. Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa. São os melhores momentos. Bora lá. Mas daqui 10 anos, o leiteiro é tu, tá ligado? Agora vocês entenderam? O conceito do leiteiro não dá, entendeu, velho? Ele não faz sentido. Neste momento, a gente está vendo 10 leiteiros no servidor. 10 e 2 coach. 2 coach leiteiro e 10 jogador leiteiro. Um salve. Tamo junto. O fez... Aí começou... Fluxo versus Imperial. Imperial e Fluxo. Imagina os caras vendo essa live daqui 10 anos falando... Meu Deus, olha como os caras eram leiteiros. Olha como transmitia o esporte eletrônico. Não vou apresentar não, velho. Tá errado a HUD. Já... Pô, todo mundo sabe quem está no server aí também. Olê! 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 Ó, jacaré, hein? Duas kills, 100 de HP. Vou fechar as apostas. O que elas conseguiram fazer com o que elas tinham disponível pra ela, tá ligado? Se o cara dos anos 70 jogava com bola de capotão e chuteira, né? Que era mais badaras, era o melhor que dava pra fazer com aquela estrutura. Hoje, o cara faz o melhor que dá pra fazer com a estrutura que tem hoje. E a competição é assim, velho. O que o ser humano é capaz de fazer naquele momento com a estrutura que ele tem, velho. Isso é competição. Não tem muito pra onde ir, tá ligado? A bomba foi plantada. O que o ser humano é capaz de fazer naquele momento com a estrutura que ele tem? O que o ser humano é capaz de fazer com a estrutura que ele tem? Aquele dano no comecinho de round, olha o Zev ali, olha, 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 afinal vai ser hoje, vai, mas eu acredito que não vai demorar muito pra, ui, que isso, Nawayzão, que isso, Zev tava de AW, velho, nossa, Nawayzão, Nawayzão, quem é Don, que, olha essa flecha, quem é Don, rapaziada, quem é Don, que, Felpera, aí, olha o Obmei Off, aí, obrigado pelos vinte e cinco centros de presente, tamo junto, viu? Salve, Gal, manda um salve para os cabecinhas de canaã dos carajás peso atômico, Nossa, Nawayzão, os cabecinhas de carajás do peso atômico, Nawayzão, agora, agora o Zev pegou ele, né, devolveu, ah, Para os quadros trapalhões O Zev não era a WP, ele é? Ele é a WP, o squad dos trapalhões, um salve Ele é a WP, velho, jacaré vai tentar aqui, né, um X2, ó, e aí, Zev vai pegar essa W agora, ó, como ele é a WP, ó, 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 a pessoa É bug, é bug, é bug do CS2 ainda, velho. Jacaré? Não era pra aparecer isso daí, não, velho. É 21. Obrigado pelos 21 vezes. Jh... Jhai? Seba... Olha aí, olha aí, quem perguntou se o Zé, velho, ó. Veto de leiteiro, manda salve pro piano. Quando o Bok vem aqui... Uh, decente, salve Piauí, o Zé conseguiu aqui o Zé... Ah, o decente passou em cima da K, o Zé tava só esperando. Zé, quem perguntou, ó, Zé, ace, ace, ace. Ah, o Zé não era W, Gal? Tá aí, velho, catou... Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGOFest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEARTS, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Tudo na mão dele, decente. Nunca vai esquecer meu nome, cara, Cazildo. G ponto e desclamação 3 ponto e desclamação X. Além disso, o momento donk pra mim remete bastante a momento SK e golzeira. Abraço, Gal Gal. Um abraço? Mas quanto mundo acha que o momento atual é profissionalizado também, saca, velho? Trinta e oito meses é tempo em, salvo Gal TMJ Marreco. Tamo junto? Você vai ver um documentário sobre a seleção de 70? Mano, os caras davam umas entrevistas que eles faziam uns treinamentos profissional pra caramba, velho. Não são 35 dias, TMJ Gal. Tamo junto? Felpeira. Tudo na mão do Felpes. Felpes. Salve Gal, 13 meses. Bracinho. Felpes. Oxai. Ih, que? Felpeira? Espírito Santo. Um salve. Você vai-se. Salve Gal, quando o plano... Hum, Vini caiu, Lucão, se consegue. Pega a GoPro. Manda força pra quem terminou um relacionamento de 10 anos menor que barra 3. Nossa, espero que vocês siquem bem, viu? Jacaré... Jacaré... Jac... Nossa, o tiro tirou... Tinta ali da trave, né? 6x5... Gal Gal, que dia vamos criar a gaules.net e criar a nossa HLTV? É... Decente VSM. 4x3, PKL, PKL. Salve Gal, 35 meses. Obrigado. Um abraço pra Mejera Lelê. Mejera Lelê. Aí, um salve. Tamo junto. Essa época do ano de carnaval e tal, tem muito término, né? Daqui a pouco, acho que semana que vem. Felpeira, Felpeira. Zev, 21 kills já. Nawayzão chegou. O time da Imperial fez um setezaço contra a Solid. Nesse mesmo Zev, o Zev... Zev! Caramba, Zev. 3 kills pra ele. E os outros dois estão com quase 100 de vida, velho. Mister Graxete aí, tamo junto. É, e o Saulo, muito, muito obrigado, velho. Tem muito fururo, eu sei que é chata ao ficar pedindo. Gal, Gal, manda um salve pro meu esparsa da Axe, só tem a Funda Lobby. Shai, os parça da Axe aí, só usa a Funda Lobby. 3x5, Imperial de CT. O que você acha que falta pro BT ficar melhor no CS? Cara... É bom já, velho. Vini? Ele já é bom. Tá dentro do palácio, nawayzão. Tá escutando tudo, ó. Tá escutando tudo, já girou todo mundo. Felpeira, Vini. Tão vindo pela base CT. Cara, nawayzão. Consegue a kill. Nossa, o Lucãozzi deu a volta no nawayzão. E o Fluxo vai encontrar o 8x7 round aí, né? Importantíssimo. Porque a economia... Olha aí, olha aí. Olha aí, Shai. A economia não estava tão... É o Pera. Comprou, né? Comprou, já pegou aí, ó. E a Bani já. 5x4. Shai. Consegue aí. Nawayzão devolveu, mas VSM já também devolve varado. Manda salve para a Cuiabá. 3x3. Cuiabá. Smokezinha. Salve, Cuiabá. DSM. No detalhe. Ó. Movimentação ali. Decente. Vai abrir. Ai. Nossa. Felpeira, nossa. Felpe... Felpeira. Felpeira, meu amigo. Felpeira do céu, velho. Tudo na mão dele, Lucão Z. Salve, Gal. Cheguei agora e vi esse um de com seis players. Meu pano estava certo. Freem 6. É. Minha glória. Quase isso, velho. Os dois aí, ninguém tem kit, velho. Olha lá. Ninguém tem kit. Ninguém tem kit. Cara, acabou o tempo, velho. Alguém consegue entender isso? Alguém em sã consciência, velho. Alguém consegue entender isso, velho? Terroristas ganham. Nenhum. Esse round aí num 8 a 7. Numa melhor de um, velho. Que loucura, cara. Mais não. Salve, Gal. 23 meses aqui. Uma plantada. Tanto que o treinador do cruzeiro parece convosco. Terroristas ganham. Vixe, 9z11. 2 pontos. 1. Cara. Gal, você me ajudou. Ah, na época de G3X, o... Ô, tamo junto. Mano. Ô, os do CS. Vocês conhecem a história lá que o Steel contou. Deu ruim. Custo LOL, velho. Eu vendi... Eu vendi o Taillon por um preço legal. Não lembro quanto foi na época. E mais alguém, velho. Henrique. Ó, segurou. 11 a 8. O time da Imperial chegou agora. Não tava plantada. Não precisou defusar. Aí, velho. Não, lá vem. Fique nada, velho. Ó, PKL. Sai, Gal. Nossa, PKL. Manda um salvo para Balneário Camboriú. Vini devolve Balneário Camboriú. Um salve. O Zev vai entrando. O Zev tá jogando muito de... Ah, no primeiro tempo. No segundo tempo ele não tá tão bem, o Zev, hein? Vini. Vini, linguiceira. Salve, Gal Gal. Jamais esse mestre ruim não sobrou. A grana, F? F? Vini jogou 11 a 9. O torcedor, o torcedor, o cãozinho que guardou no round passado. E um sonho... Toma, marreco! Ó, dá, ó. Ó o donk brasileiro aí, ó. Ó o donk brasileiro, tá vendo? Com bela flecha aí de decente, né? Decente. Decente. Tá aí. Maior gift subber aí do canal, né? O maior doador de subs aí, o Saulão. Lucãozi consegue a primeira kill. Tava de galhar, né? Veio com a Kairói no round passado. Aí abusou. Devolveu o Zev. 4x3 vantagem do time do fluxo. Precisa de um pontinho, velho. Um pontinho pra garantir pelo menos a prorrogação, o fluxo e ficar mais suave. E a Imperial vai precisar reverter esse round difícil aqui. Por que tá mostrando o coach? Porque antes, velho, parece que não tinha a opção do coach. Agora tem. E a SL liberou o coach. E eu acho que as HUDs não estavam preparadas pra isso. Ainda no CS2. Alô, NASA. Alô, Fini. Alô, Breche. Então, tamo aguardando aí a resolução. Tamo junto, tribo. Um abraço, Gal. Nossa, escutou. PKL conseguiu ali. Virou, matou o Felpeira. Era meia kill do round. PKL. PKL. Viva. Calma. Nossa, tá atirando mais, ó. Escutou? Casio. GG ou OT. Felpeira? Nossa. Calimbrando a época que o Tinga tava lá no meio. Que o Tinga tava lá no meio. PKL levou um, levou dois. 21 de HP pra ele. É GG ou é OT. Pode acabar aqui o fluxo. 46 meses. Está grandão. Vai estar aqui todo esse tempo com você. Vem aí, né? Decente. Avançado no meio. Ó. Olha aí, tá? Mano, olha essa arma. Conseguiu a kill. O Vini tá 3x3. Agora o Vini tá segurando esse bombe B. Decente vai chegando, ó. Vai dar aquela olhadinha. Como quem não quer nada. Decente. Decente. Tudo na mão do PKL. Ficou difícil. E a grana, né? Do time do fluxo aí. Decente. 3 kills pra ele. Round primordial. A rolando ali. A smoke, ó. Jacaré já deu um preju no Xay. Xay não tá com sorte. Caiu o Xay. Decente. Felpera também consegue aqui na oizão. VSM. VSM. 1x2. Mas olha a vida do homem. 5 de HP. Ele já levou 2. Vai ter que fazer milagre. VSM. Ai, merecia. Não merecia. No. Fala, galera. Desculpa atrapalhar o vídeo de vocês. Mas eu tenho um recado muito importante. Agora o canal AliArts, junto com a Faceit, são parceiros. E eles nos deram a oportunidade de criar um clã do canal aqui pra vocês. E o mais importante aqui do clã, que além de você jogar aqui dentro do clã, você pode vir aqui em tabela de classificação, você vai ver aqui as premiações. Tem premiação de top 1 até o top 20. Você pode ganhar pontos ou também ganhar skin pra quem ficar em primeiro e segundo lugar. Fechou? Essa primeira season aqui. Lembrando que esses pontos aqui você pode trocar por índices da Faceit e também por skins. Então, você só tem a ganhar. Fechou? Te convido aqui. Link tá na descrição. Participa do nosso clã e dá essa força lá pro canal. Tamo junto e continua com o vídeo. Nós. VSM. O homem não para. O homem não para. Naoizão. Felpera. PKL chegou. PKL. Fala do PKL aí. Tinha, né? PKL 18 kills, velho. Não tá de brincadeira aí o PK. 2x3. Bombe A é do time do Fluxo. C4 plantada. Xai. Jesus. Sobrou tudo na mão dele. O perigosíssimo jacaré. 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 Deus. Procurso. PKL? Que roundão, hein? Se chegar a 9Z lá, até o momento tem bestia e fúria, né? Eu acho que os dois times são muito capazes de ganhar do time da 9C também, né? Mas é um, Felpeira, é um pedido difícil até. Nossa, ai Jesus. Caramba, mano. Cara, como pode? É uma trocação, é aquilo que a gente fala hoje, né? Vocês percebem? O round, teve um momento do round que estava 4x3, tá ligado? Tem o minimapa, talvez não dê pra vocês verem tão bem. Aqui eu tô perto do monitor, eu preciso até pedir pra arrumar isso daí. Se bem que a gente vai trocar a cor do minimapa, acho que vai arrumar. Mano, tava 4x3, rolou uma trocação, velho. Uma trocação quase na base TR, tá ligado, velho? Tipo, é muito louco, né? Você tem a vantagem, você tá numa prorrogação, tá 4x3, 5x3. E é uma trocação lá nas linhas inimigas, né? Isso eu já reparei, velho. Nesses confrontos aqui do SA, a trocação acontece num lugar do mapa onde, mano, na Europa nem tem a trocação ali, tá ligado? Eu não... Vocês já perceberam isso? Lutando Jiu-Jitsu, ele ganhava do cara que lutava Maitai, né? Lutando Jiu-Jitsu. E foi passando o tempo e todos os lutadores começaram a vir com a parada do... Várias artes marciais misturadas. E é como se a gente lutasse só o Jiu-Jitsu até hoje, velho. Decente. A gente não tá preparado, né? Pra uma trocação de soco, uma trocação de chute. A gente tem só o Jiu-Jitsu, né? É uma analogia boa, não é? E aí eu acho que ficou difícil, velho. Se o cara chega hoje só com o Jiu-Jitsu, dá. Pode até dar, né? Mas é difícil, concorda? É difícil, velho. A capoeira joga vôlei. Mas vocês entenderam, velho. Pô, mano, se o cara for no ringue de UFC enfrentar o cinturão dos pesos... Perceço! 14x13. Vini, olha o Vini aí. Vocês tinham falado aquele round lá que eu li. Bota na conta do Vini. Então, ó. Você que botou na conta do Vini, bota mais um aí na conta... Estão alastrando, velho. Os terroristas ganham. 20 segundos. Vini. Olha o Vini aí, hein? 25 kills pro Vini, velho. Que isso? Vi não, hein? Caramba. Ué, é de AK, é de AW. 5x2. Mano, o Imperial vai ter o match point aqui, ó. Bota na conta do Vini. Chai, jacaré, 20 segundos. 7x3. Já deram a volta decente. É GG ou é OT. 1,47. Quem fizer, né? Novamente, quem fizer, 16. Nossa, Vini de HE. Ele já matou de AK, ele já matou de AW, ele já matou de pistola. Ele já matou de HE nessa prorrogação. Tá aí. O Felps ficou com 2 de HP. 5x4. Vantagem aí, né? Ficou com 2 de HP e vai ter que de novo, né? Talvez o jacaré que deu AW pro Vini, também vai ter que passar essa AW aí pro Felps. Tá difícil o jacaré jogar de AW, né? Tá. Ele tá próximo ali. O Felps tá colando nele agora, ó. O Felps colou nele. É, ó lá, ó lá. Tá vendo? É aquele negócio, velho. Você fica com pouca vida, às vezes você nem pede AW pro AW. Porque o AW tá meio pá de querer te dar. Mas você cola perto dele, vê o que ele fala, né, ó. E aí o jacaré, além de ter que dar AW, ainda tá aqui, né? Fazendo um barulho. 15x14. Zev. 30 kills pro homem. Se o Vini tá com 26, o Zev está com 30. Frisev, atirou no corpo também, mas tá matando 30, né? Caiu o Xai. O problema não é o Zev, velho. Caiu os lucãos e caiu o Zev. O VSM é o último jogador vivo. Decente. O VSM. E tão indo pra cima. Tão indo... É muito gode, né, velho? Vamos pra cima. Pra cima, Brasil. Aí, ó. Pra cima, Brasil. Jacaré 16x14. Olha. Jogaço aqui, hein? Jogaço, velho. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. E aí, ó. E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto